Nem sempre nós paramos para pensar nas consequências de nossas ações, não é não? Eu tenho certeza que se fizéssemos isso, evitaríamos muitos problemas e situações constrangedoras. E se isso é verdade para nós, meros mortais, imagine para grandes celebridades que têm milhares de olhares voltados para si e a grande responsabilidade de inspirar e encantar tantas pessoas. No entanto, seja por não suportar o peso de todas as consequências que advêm com a fama, por um descuido esporádico até por um mau caratismo disfarçado que vem à tona, muitas celebridades acabam cometendo comportamentos inadequados ou concedendo declarações polêmicas que destroem suas carreiras que foram construídas com tanto suor e esforço. Confira agora uma lista com oito celebridades que tiveram suas carreiras arruinadas depois de uma entrevista. O rapper de 46 anos deslanchou com uma carreira magistral em 2004 com o álbum The College Dropout, combinando rap com elementos de soul e eletro. Ele já foi aclamado como um gênio artístico, mas suas atitudes o fizeram levar a liberdade de expressão ao limite. Infelizmente, seus comportamentos mais recentes, que incluem comentários antissemitas e mensagens de supremacia branca, afastaram fãs e parceiros de negócios. Em maio de 2018, durante uma entrevista, Kanye West causou um grande tumulto ao afirmar que a escravidão foi uma opção para os afro-americanos. Essa declaração foi amplamente condenada e gerou indignação generalizada. Muitos consideraram isso insensível e desrespeitoso em relação à história dolorosa dos afro-americanos nos Estados Unidos. Além disso, durante a última semana de moda de Paris, West usou uma camiseta com a frase White Lives Matter, Vidas brancas importam. Uma distorção do famoso slogan Black Lives Matter, símbolo dos protestos antirracistas de 2020 nos Estados Unidos. Poucos dias depois, suas contas no Instagram e no Twitter foram suspensas após ele postar mensagens consideradas antissemitas. Além de prejudicar sua carreira, as consequências dos comentários de West também foram sentidas em seus negócios. O artista teve sua colaboração com a Gap encerrada de forma abrupta e também perdeu a parceria firmada com a Adidas, que em declaração disse que tinha necessidade de vincular mensagens de respeito mútuo e valores compartilhados à sua marca. Lindsay Lohan é uma atriz americana que se tornou famosa no início dos anos 2000 por seus papéis em filmes como Sexta-feira Muito Louca, de 2003, Confissões de uma Adolescente em Crise, 2004, Meninas Malvadas, em 2004 também. No entanto, sua carreira foi prejudicada por uma série de problemas pessoais, incluindo seu envolvimento com drogas e álcool. Esses problemas levaram a várias prisões e internações em clínicas de reabilitação. A cobertura midiática desses eventos teve um impacto negativo em sua carreira. E ela acabou perdendo muitas oportunidades na indústria. Embora não haja uma declaração específica que possa ser apontada como a causa direta do declínio de sua carreira, as ações de Lohan certamente contribuíram para isso. A sua vida amorosa também esteve repleta de controvérsias. Suas relações com várias celebridades e os problemas associados a elas foram frequentemente assunto de especulação e escândalo na mídia. Esses relacionamentos tumultuados, frequentemente, a colocavam em situações difíceis, contribuindo para uma imagem pública negativa. Em uma entrevista à revista Interview, ela afirmou que sua reputação a impede de conseguir bons papéis. No entanto, ela também disse que está trabalhando para mudar essa percepção e voltar a atuar em grandes produções. Charlie Sheen foi um dos atores mais bem pagos da televisão americana e teve uma carreira marcada por escândalos e polêmicas. Em 2011, ele foi demitido da série Two and a Half Men após uma série de declarações controversas e comportamentos impróprios. Sua jornada foi marcada por problemas com álcool e drogas, que frequentemente resultavam em atitudes erráticas e declarações controversas. Uma das declarações mais prejudiciais à sua carreira foi quando ele revelou publicamente que era portador do vírus HIV após ter escondido isso de suas parceiras sexuais por anos. Isso levantou a possibilidade de ser processado por mais de 700 ex-amantes. Em uma entrevista recente ao site americano Yahoo, o ator disse ter se arrependido de muitas atitudes que teve nos últimos 10 anos de sua vida. Ele lembrou de um surto público em uma época em que estava passando pelo terceiro divórcio e lidando com o problema do abuso de drogas. Sheen foi demitido da aclamada série em 2011 e, na época, foi substituído por Ashton Kutcher, não conseguindo participações em projetos relevantes depois disso. Lance Armstrong é um ciclista norte-americano que, por muitos anos, foi considerado um dos maiores atletas do esporte de todos os tempos. Ele venceu o Tour de France, campeonato mais importante da categoria, por sete vezes consecutivas entre 1999 e 2005. No entanto, sua carreira foi manchada por um dos maiores escândalos de dopagem da história. E as declarações relacionadas a esse escândalo tiveram um impacto devastador à sua reputação e carreira. Em 2003, Armstrong admitiu publicamente, durante uma entrevista com Oprah Winfrey, que havia usado substâncias proibidas e métodos de dopagem ao longo de sua carreira. Essa declaração chocou o mundo e prejudicou sua credibilidade e reputação de forma irreparável. Ele também afirmou que não poderia ter vencido a competição por tantas vezes sem as substâncias e, por isso, não teria se arrependido. Após sua admissão, Lance Armstrong enfrentou processos legais e foi despojado de todos os seus sete títulos de Tour de France e de suas medalhas olímpicas. Suas declarações falsas sobre juramento durante investigações governamentais também tiveram graves consequências legais, incluindo o pagamento de grandes indenizações. Seu caso foi um dos escândalos de doping mais notórios da história do esporte. Ele perdeu contratos de patrocínio, incluindo acordos com grandes empresas, e sua imagem pública nunca se recuperou completamente. Megan Fox é uma atriz americana que ganhou destaque em Hollywood após sua participação no filme Transformers, de 2007. No entanto, ela foi demitida na franquia após o segundo filme e, desde então, sua carreira tem sido marcada por altos e baixos. Em uma entrevista em 2009, Megan Fox fez comentários negativos sobre o diretor Michael Bay, que a havia dirigido na franquia de sucesso. Ela o comparou a um ditador e disse que ele era um pesadelo para trabalhar. Posteriormente, a atriz se desculpou publicamente com Michael Bay e afirmou que suas declarações foram mal interpretadas. No entanto, a controvérsia já havia afetado sua carreira. A decisão do diretor foi mantida e ela teve dificuldades para conseguir papéis em grandes produções de Hollywood. Em 2010, Megan Fox estrelou o filme Garota Infernal, que foi um fracasso de bilheteria. O filme foi mal recebido pela crítica e pelo público, e muitos acreditam que as declarações polêmicas de Megan Fox contribuíram para o fracasso do filme. Desde então, Megan tem trabalhado principalmente em filmes independentes e produções menores. Ela também tem se dedicado à família e ao ativismo ambiental. Miles Teller é um ator americano que ganhou destaque por suas performances em filmes como White Flash e Divergente. No entanto, em 2015, ele deu uma entrevista no mínimo polêmica, que foi considerada desagradável e prejudicou sua carreira. Na entrevista, Teller falou sobre sua experiência na faculdade e como ele acreditava que era um ator melhor do que os seus colegas de classe. Ele também criticou o filme Fantastic Four, no qual ele estrelou, dizendo que ele não era tão bom quanto outros filmes de super-heróis. Além disso, ele comparou suas partes íntimas a um copo, pediu para que o entrevistador cortasse a carne de sua refeição e declarou que seria mais bonito do que o público realmente pensa que ele é. Deve ser uma companhia bem desagradável, não é não? Desde então, Teller tem lutado para conseguir papéis principais em grandes produções de Hollywood. Em 2017, ele conseguiu apenas dois papéis, mas não teve muito sucesso desde então. Infelizmente, a entrevista parece mesmo ter prejudicado a sua carreira. Pérez Hilton é uma das socialites mais famosas do mundo, conhecida por sua herança da cadeia de hotéis Hilton e sua presença na mídia. Ela também construiu uma carreira como empresária, cantora, modelo e personalidade de televisão. No entanto, ao longo dos anos, Pérez fez algumas declarações e participou de eventos que tiveram um impacto negativo em sua carreira. Em 2012, Pérez Hilton fez comentários polêmicos sobre mulheres e a AIDS durante uma entrevista. Ela disse que mulheres são um grupo de risco para a doença e alegou que a maioria das pessoas com HIV contraiu a doença por escolha. Esses comentários insensíveis e imprecisos foram amplamente criticados e resultaram em indignação generalizada. Pérez Hilton também fez comentários polêmicos sobre as redes sociais, sugerindo que ela tinha inventado as selfies e que estava antes do tempo no mundo das mídias sociais. Essas declarações foram consideradas arrogantes e desrespeitosas em relação aos criadores de conteúdo e usuários das redes sociais, o que gerou críticas contundentes. Bom, apesar desses incidentes e dessas declarações controversas, Pérez Hilton ainda mantém uma presença na mídia e na indústria do entretenimento. Ela diversificou seus empreendimentos empresariais e continua a ser uma figura reconhecida. No entanto, esses momentos de controvérsia, juntamente com uma imagem pública inicialmente associada a fama vazia, influenciaram a percepção pública de sua carreira e legado. Mel Gibson é um ator, diretor e produtor de cinema americano australiano que ganhou fama por seus papéis em filmes como Mad Max e Máquina Mortífera, Além de ter dirigido o aclamado A Paixão de Cristo de 2004. Contudo, suas declarações polêmicas e seu comportamento inadequado prejudicaram sua carreira ao longo dos anos. Em 2006, Gibson foi preso por dirigir embriagado e fez comentários antissemitas para o policial que o prendeu. Essas declarações foram amplamente divulgadas pela mídia e causaram indignação em todo o mundo. Em 2010, uma gravação de áudio vazou na qual Gibson fazia comentários racistas e sexistas para sua ex-namorada. Ele usou palavras ofensivas para se referir a afro-americanos e mulheres. Além disso, no mesmo ano, após ter ficado irritado em uma entrevista que questionava suas declarações polêmicas e problemas com bebidas, ele proferiu alguns palavrões ao final. Pensando que o microfone já havia sido desligado, o que não foi o caso. Após vários anos de ostracismo em Hollywood, Mel Gibson fez tentativas de reabilitar sua imagem. Ele até dirigiu e estrelou o filme Até o Último Homem, em 2016, que foi bem recebido pela crítica. No entanto, o impacto de suas declarações passadas ainda rissoa. E muitos continuam céticos em relação ao seu retorno. Você sente falta do auge de alguma dessas celebridades? Sabia dessas polêmicas? Deixe aí nos comentários e até a próxima.